Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do Switch Podcast. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo chique? Como é que foi o final de semana? Tudo bem? Torcida aí do Flamengo, feliz aí com o título em cima do Palmeiras? Todo mundo contente aí? Pô, deixa nos comentários aí se vocês estão contentes. Bom, pessoal, estamos aqui para mais um podcast, né? Começando bem a semana, né? A gente já fica antenado de tudo que aconteceu aí no mundo da NBA aqui no Switch Podcast. Mas antes, como vocês já devem imaginar, vamos aos recadinhos de sempre, pessoal. Se você está ouvindo aqui o podcast, seja na plataforma que for, seja no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Anchor, já favorita aí o podcast, já segue aí a gente para você ficar por dentro sempre que tiver um episódio novo, fechou? E se você não acompanha o nosso trabalho no YouTube, o que é um vacilo gigantesco, corre lá no YouTube, Switch TV BR, e acompanha o vídeo desse podcast. É, aqui a gente também produz o videocache, olha que coisa maravilhosa. Então, vai lá e se você já está vendo o vídeo, pô, se inscreve no canal aí, compartilha com a galera, deixa o like, importante demais, comenta aqui no conteúdo, né? Seja elogiando ou seja criticando também, o importante é você participar, fechou? Bom, galera, qual que é o tema do podcast dessa semana? É Lakers. Tem que falar do Lakers. E a pergunta que eu trago para cá e que eu vou debater em cima é a seguinte, o Lakers ainda tem o melhor time da NBA? Essa pergunta é muito interessante porque se ela fosse feita para mim no começo da temporada, eu diria de bate-pronto, sim, o Lakers tem o melhor time da NBA, sim, sem a menor sombra de dúvidas. Por quê? Já era um time muito forte, já era um time muito forte antes da off-season, tendo o LeBron James, Anthony Davis, Dwight Howard, Rajon Rondo, era o time campeão, cara. O atual campeão da liga, como é que eu vou falar que esse time não é o melhor? E ainda o time trouxe aquisições gigantescas, trouxe o Dennis Schroeder, trouxe o Monters Harrell, Mark Gasol, que vinha de título com o Toronto Raptors, trouxe o Wesley Matthews, que sempre foi um excelente arremessador. Então, era o melhor time da liga, não tem como, não tem como você falar isso. Só que a temporada foi passando, foi passando, a gente viu contratações não dando certo, como é o caso de Wesley Matthews e Mark Gasol, que são dois jogadores que são basicamente nulos na rotação do Lakers, dois caras que é muito provável que o Lakers vai se livrar na próxima off-season, vai trocar ou não vai renovar, é muito provável. E vimos outros times contratando e melhorando o time a ponto de ser melhores do que o Lakers, por exemplo, o Brooklyn Nets. Em questão de elenco, nomes, o Brooklyn Nets é o melhor da liga, é o time que tem o Cary Irving, James Harden, Kevin Durant, Lamarcus Aldridge, Blake Griffin, cara, é um timaço, Joe Harris, então é um baita de um time no papel. O elenco, o elenco hoje, falar o melhor elenco da liga, acho que não tem muita discussão, é o Lakers, é o Clippers. Nossa, meu Deus, eu estou maluco, é o Nets, caramba, minha linha temporal está maluca, como diria Dr. Brown de Volta para o Futuro, grande referência inclusive. Seria o Nets o melhor elenco por nome da liga, né? Não seria mais o Lakers, por exemplo, que era o melhor time por nome e o melhor time por basquete. Aí eu já entro no outro questionamento, em basquete, o Nets é o melhor time da liga ou é o Lakers? Basquete jogado, eu ainda vejo o Lakers melhor, melhor. Tanto que a gente teve a prova nesse último jogo, Lakers e Nets, onde o Nets foi engolido pelo Lakers. Ah tá, mas Cary Irving foi expulso, tá, o Lakers jogou sem LeBron James, sem Anthony Davis e o Danny Schroeder também foi expulso. Nets jogou com Kevin Durant, Lamarcus Alves e Blake Griffin e perderam, de muito. Então em basquete jogado, em time bem montado, né, em defesa boa, em ataque coeso, acho que o Lakers é superior. O Lakers é superior, mas é o melhor nisso? É o time mais bem treinado? É o time que joga o melhor basquete hoje na liga? Também não. Pra mim o Lakers não é o time que joga o melhor basquete. Não. O Lakers é um time que quando tem LeBron James e Anthony Davis é outra história. Aí é outra história. Tanto que a lesão dos dois tá atrapalhando muito o Lakers, né. Desde a lesão de Anthony Davis, o Lakers saiu de segundo colocado no oeste e foi pra quinto. E depois que perdeu o LeBron James, o Lakers venceu apenas seis dos onze jogos que disputou, né. Um aproveitamento de 54,5%, mais ou menos. Então, os dois, eles, sem a presença dos dois, o Lakers vira outro time. Mas continua jogando bom basquete. Mas não o suficiente pra mim falar hoje, cravar que o Lakers tem o melhor time da liga. Não, não diria. Acredito que, por exemplo, em basquete jogado, o Utah Jazz tá jogando mais. O próprio Denver tá jogando mais. O Sixers, durante um período da temporada, jogou mais. Hoje tá um pouco embaixo. O Bucks tá jogando muito bem. Então, alguns times em basquete passaram o Lakers. Isso é a realidade. Acho que dificilmente tem como discutir isso. O Lakers tem uma das melhores defesas da liga ainda. Mesmo sem LeBron e Anthony Davis. Com LeBron e Anthony Davis, óbvio, é água pra vinho, né. É outra coisa. É outra coisa. O time muda totalmente. Porque você tem dois dos melhores jogadores da liga. E o cara que é considerado o segundo melhor de todos os tempos. Então, óbvio que faz muita diferença. Mas, será que vai fazer tanta diferença assim? Será que vai fazer o Lakers se tornar o melhor time da liga? Tendo o LeBron e Anthony Davis? Hoje eu diria que não. Hoje eu diria que não. O Lakers não é mais o melhor time da NBA. Não é o melhor time da NBA. Porém, o Lakers, na minha opinião, é o melhor time de playoff. É o time que, pra mim, nos playoffs, vai ser avassalador. É a minha opinião. É a minha opinião. Porque o Lakers da temporada regular é totalmente diferente do Lakers do playoff. O LeBron James da temporada regular é totalmente diferente do LeBron James do playoff. O Anthony Davis já mostrou que é um cara na temporada regular e é outro nos playoffs. E sempre pra mais. O Lakers joga melhor nos playoffs. É um time que sente o playoff. Gosta do playoff. Gosta de decisão. Então, eu ainda vejo hoje, mesmo o Lakers não sendo o melhor time de elenco. Não sendo o melhor time de basquete jogado. Eu vejo sendo o melhor time de playoff da NBA. Eu não vejo nenhum time na liga, hoje, capaz de derrotar o Lakers numa série de sete jogos. É muito difícil você imaginar isso. É muito difícil. Porque é um time que, no playoff, a gente viu na última temporada, é um time que a defesa vira melhor ainda. Uma defesa que já é uma das melhores da liga se torna a melhor. Disparado. É um time que tem no ataque dois caras que desequilibram qualquer time. E você não consegue parar LeBron James e Anthony Davis. O time que tentar fazer isso vai falhar miseravelmente. Que não vai conseguir. Então, é muito complicado. É um time que, ok, não tem o banco dos sonhos. Não, não é um banco tão bom assim. Tem agora o Horton Tucker, que é um cara que está contribuindo bastante. Grata surpresa, viu? O Horton Tucker, inclusive. O Harrell entrando bem. Trouxe agora o André Drummond para ser essa válvula de ajuda para o Anthony Davis no garrafão. Apesar de não ser um grande defensor. É um cara que vai trazer muito rebote, né? Vai ajudar o Anthony Davis nisso. Então, é um time que eu vejo no playoff sendo o melhor time da NBA. No playoff. Temporada regular? Não, não é o melhor time. Não é o time que vai encantar seus olhos sempre. Pelo menos nessa temporada não vai ser. No final da temporada do Lakers tende a ser até um pouco turbulento, cara. Porque a volta de LeBron e Anthony Davis é programada para 2 de maio. Até 2 de maio o Lakers vai ter ainda 10 jogos. Incluindo um jogo contra o Utah Jazz e o clássico contra o Boston Celtics. Pode ser que o Anthony Davis volte antes, né? Que o Anthony Davis volte em 14 dias. Dependendo de como vai ser a sua avaliação nessa quarta-feira. Mas a tendência é que o Lakers jogue sem LeBron e Anthony Davis por mais 10 jogos. E que tenha apenas 9 tendo eles. Então, dependendo de como for a produção do Lakers. Pode ser que o LeBron volte tendo 9 jogos para fazer o Lakers brigar novamente para mando de quadra. Então, tende a ser um finalzinho de temporada meio turbulento para o Lakers. Mas muita gente fala, ah, o Lakers vai ficar fora dos playoffs. Cara, isso é balela. Se o LeBron vê que o time está correndo riscos reais, o LeBron volta antes. A gente conhece o LeBron James. A gente sabe como ele é. A gente sabe o quão competitivo esse cara é. A sede de ganhar desse cara é interminável. Então, ele vai voltar. Então, pode ficar tranquilo. O Lakers vai sim para a playoff e briga por mando de quadra. Mas o debate para definir. O Lakers hoje tem o melhor time da NBA? Não. O Lakers não tem o melhor time da NBA. Não tem. Para mim, Nets está na frente em questão de elenco. Para mim, o Denver em basquete está melhor. Jazz está melhor. Sixers está melhor. Porém, tem algum time hoje na NBA que é melhor que o Lakers no playoff? Tem algum time na NBA hoje que eu enxergo vencendo o Lakers em uma série de sete jogos? Não. É muito difícil eu conseguir imaginar algum time da NBA vencendo o Lakers em sete jogos. É muito complicado. Vamos tentar imaginar o Utah Jazz. Que é o mais badalado. Todo mundo falando. Joga o melhor basquete. Você imagina o Utah Jazz conseguindo bater o Lakers em uma série de sete jogos? Cara, é muito difícil. É muito difícil porque, por exemplo, imaginando os matchups, vai colocar o Goberno e o Anthony Davis. Quem que vai marcar o LeBron? Não tem. Royce O'Neal? Esquece. Esquece. O próprio Denver. O Denver, eles melhoraram bem o time. Trouxe o Aaron Gordon, que pode ser esse cara para combater o LeBron. Mas mesmo assim, é muito pouco. A gente viu na última temporada, o Denver jogou bem os dois primeiros jogos contra o Lakers. E o Lakers apertou e, cara, acabou com a série. Ali, eu vi que o Lakers ia ser campeão. Porque bateu um baita de um time. E o Lakers venceu o playoff da última temporada numa tranquilidade que me deixou assim. Caramba, caramba, tipo, passaram do Blazers tranquilamente, passaram pelo Rockets tranquilamente, pelo Denver tranquilamente e pelo Miami Heat foi tranquilo. Então, olha os times que o Lakers pegou. Não pegou qualquer time. Ah, meu Deus, mas se tivesse pegado um Clippers. Cara, vou ser sincero com você. Se o Lakers pegasse o Clippers na última temporada, ia passar vergonha. E se pegar nessa temporada, o que eu vou falar aqui é meio polêmico, e vocês podem me cobrar no final. Mas se acontecer um Clippers e Lakers nessa temporada, nos playoffs, o Clippers tem chances mais do que reais de tomar uma varrida do Lakers. Porque o Lakers no playoff é um time dominante. O LeBron no playoff é um jogador dominante. Anthony Davis no playoff é um jogador impossível de ser parado. E o Frank Vogel é um cara que, ok, talvez não seja o melhor treinador da NBA, mas é um cara bom de playoff. É um cara que monta boa defesa no playoff e tende a fazer isso novamente. O Lakers não tem o melhor basquete da liga. Não mostrou o melhor dele nessa temporada regular. Tem times passando. Filadélfia passou. Bucks passou. Nets passou. Jazz passou. Denver passou. São times que jogam melhor que o Lakers. São times que, basquetebolamente falando, inventando palavras aqui, são times que jogam melhor que o Lakers. Mas, no playoff, nenhum deles tem basquete para vencer o Lakers, pelo menos na minha visão. O Lakers continua sendo o favorito ao título. É o melhor time em playoff. É o time que melhor joga em playoff. E, na minha humilde opinião, eu prefiro ter um time que joga monstruosamente bem no playoff do que um time que joga monstruosamente bem na temporada regular e cai nos playoffs. Minha visão, pelo menos, é essa. Então, matando aqui a pergunta para a gente encerrar o episódio. O Lakers não tem o melhor time da NBA. Não tem o melhor elenco da NBA. Porém, o Lakers tem o melhor time para jogar playoff. É o time que, no playoff, é outra coisa. É outra coisa. Beleza? Bom, pessoal. Se você gostou desse episódio, deixa o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Me acompanha nos meus outros projetos, pessoal. Tem muita coisa nova surgindo. E eu estou sempre deixando na descrição de todos os vídeos lá no canal. Então, acompanha na descrição. Me acompanha nos outros projetos. É muito interessante você também acompanhar minhas opiniões sobre outras coisas. Eu falo de bastante coisa. Então, me acompanha lá. Tá bom? Compartilha o vídeo com a galera. Compartilha o episódio também do podcast com todo mundo. Como eu disse, siga a gente em todas as plataformas. Spotify, Deezer, em todo. E também, obviamente, acompanha a gente no YouTube. Me siga nas minhas redes sociais. Instagram, arroba suistvbr. E Twitter, a mesma coisa. Arroba suistvbr. Porque lá eu posto bastante enquete. Eu posto muito conteúdo no Instagram. Eu faço muitas análises no Instagram e no Twitter também, óbvio. Então, me sigam lá que é muito importante. Tá bom? Acredito que no mais é isso. São todos os recados. Recados dados. Já preenchi todos os checks aqui de recados que eu tinha que dar. Então, o resto também é só mandar um abraço para vocês. Um beijo no coração de cada um. E desejar uma ótima semana. E até o próximo vídeo aqui no canal. Fechou? Um abraço e tchau, tchau.